É agenda, é planner, é diário íntimo, é um guia holístico. Tudo na vida é oportunidade para autoconhecimento, mas a verdade é que na correria do cotidiano acabamos perdendo as oportunidades, não é mesmo? Foi pensando nisso que a Agenda Holística foi criada para ser a sua ferramenta mágica de autocuidado. Muito além de ser um objeto para anotações, a Agenda Holística 2023 será o seu item sagrado de autoconhecimento e autocuidado onde quer que você vá. Tudo para conectar você à sua natureza interior e também com a natureza exterior. Vem comigo!